Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E até Oh, adembegnare, oi eti go, eu já te say, low to the house, cheolo dormire, oi eti go, eu já te fatiко, u já tao, sa reto co, u já ta O que é que eu vou fazer? Amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh 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 Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh